E fala só que quem tá falando, peraí, cai aqui né, fala só que quem tá falando é o Ortiz, tô trazendo mais um vídeo de Minecraft, querida série Infinita 2, e hoje nós vai fazer um vídeo derrotando o Interboss, era pra esse vídeo ser o vídeo do Hiram Prime, porque naquela postagem que eu fiz na comunidade, estava escrito lá, Embaralhado, no próximo vídeo de Minecraft, que no caso seria o próximo vídeo que fosse de Minecraft que eu fizesse, seria com o modo do Hirubryne, e ia ser conquistando aqui na série Infinita. Só que eu quis primeiro derrotar o Interboss, tava pretendendo derrotar o Interboss, e tava em dúvida nos dois, então, deixa eu derrotar o Interboss, aí no próximo vídeo vai ser eu, é, o Hirubryne. Então, primeiramente, vamos ver algumas alterações que aconteceu aqui ao longo do tempo. Ó, aqui ó, na parte de dentro, pode ver que eu coloquei essa janela aqui de painel laranja, que não tinha, é só pra ter mais vídeo, porque só tinha aquele, e também dei uma decoradinha nele, mentei o tamanho, e o lado de fora tem meio uma janelinha, e mostrar o número melhor pra vocês aqui. Tem um carpetinho que não usei tapete, usei um bloco de lã, acho que é melhor, os cachorros na demais, mentei, eu acho que eu mentei um pouquinho as fornalha, porque é de jukebox também. Ah, o último vídeo foi lá da cidade anciã do Warlin, já aproveitei e mudei todo o design da minha armadura, porque não sabe tem como trocar o estilo de template, e só fiz fundo pitoral e bota calça, não quis do capacete que eu acho que não fica bonito com o modo de ferraria do silêncio. Eu escolhi o meio da costa, e também recentemente eu fui lá pra pegar uns blocos rachado e ardosa, ardosa e talhada, rachado, ladrinhos né, mentijou de ardosa e rachado, pegar um pouquinho mais dos blocos de skook, aqui ó, olha o tanto de coisa que consegui, quando eu voltei lá, tem que tomar muito cuidado, silêncio, olha o tanto, consegui ter uma cabeça de esqueleto aqui, olha o tanto de coisa, peguei, eu falei que tu ia pegar esse emissor skook que faz esse spawn na warlin, mas eu quis pegar do mesmo jeito, aqui também eu decionei vários tipos de baú, não vejo esse tipo, grade, esse aqui e tal, é, que mais, é, eu fui lá né, também, e achei também um outro template, que eu tô procurando esse aqui ó, guardião, a gente, tá completado esse listo de templates, tem todos, eu acho que tem, não, tô faltando lá, a do, do templo do oceano, também a gente vai no tempo do oceano, não se se preocupe, aí eu tô aprendendo, fazer uma live vindo lá, aqui do lado de fora, também coloquei um bloco de land, parece um meio que tá perto, carpete, e aqui eu fiz um redesign da casa, também coloquei plaquinha lá, achei, mais ou menos, não gostei tanto assim não, aí de todos os lados, coloquei escada de, é, ardose, ardose não, tufo polido, e a janela em que eu fiz, coloquei plantocha, me maturei pra laranja, eu aumentei o cercado e tirei aquelas folhas aqui ó, daquele rio que tinha, que eu não gostei muito, também coloquei peixe mais árvores que não tinha, vamos ver, também por aí eu plantei mais árvores de cerejeira gosto, me dame muito da árvore de cerejeira, acho que muito bonito, tem um mapa, tem mais condições novas, é, vamos sair procurando então, né, mostro pra vocês, tem uma outra, calma, calma, volta lá, né, falta uma coisa, que é muito legal, muito legal, ó, também coloquei, eu coloquei outra janela em outro lugar que eu não falei, né, que foi, gente, essa série tem que tá muito lagada aí, tem de farm, tem de trem, que faz lagar, cadê minha comida, tá aqui, né, que eu tenho essa janela aí, coloquei aqui, não gostei muito não, deixa que só mudar, parece o creeper lá, não é, não é, não é, não é aqui não, é aqui embaixo, gente, uma coisa, eu juro, 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 eu não chutei, eu não chutei, ó, e eu encontrei aquele roubo, lobo raro que é encontrado sozinho naquele bioma de, é, 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 montanha congelada, né, que as montanhas, é, as cavernas, é, as partes altas nevadas, o cachorro raro não pode 21, que é muito raro de se conseguir, eu tava procurando, é, indo lá pra Stone Road, que eu fiz uma farm, farm de Enderman, eu vou mostrar lá pra vocês, só que, sem querer achei ele, eu tava procurando, procurando por um pouco grosso, tá ficado escrito, não tinha o que inventar pra domar, ele, lógico, tem que domar, né, gente, se tem muito raro, agora eu tenho, basicamente, esse lobo infinito, reproduziu o outro, que tá lá naquela casinha, pronto, coloquei o nome dele, lindinho, precisa perguntar, porque o Nick de Itaba Verde, é que tem uns bugs, gente, você vai, agora, não tem como, não sei, trocar a letra, estilo de letra e a cor, fiz algumas, na minha ferramenta, né, e pronto, agora outra coisa aqui, ó, isso aqui, não tinha não, também coloquei mais livre nessas estandes aqui vazia, isso aqui é uma farm de poção, é assim, ó, como é que funciona, basicamente, apertar o botão das coisas que você dá, a poção que você quer que fazer, primeiro, pra virar a poção de stand aqui, fazer uma poção de, sei lá, fazer uma de infestação, porque eu fiz uma farm, que precisa de poção de infestação, aí, joga, fungo do neve, pra virar estranha, aí, pedra, pra virar de infestação, né, que vira, coloca a pólvora, aí, vai ver arremessável, e aí, o que vai fazendo, e aí, o que vai fazendo, e aí, o que você está aqui no baú, do funil, como disse, tem minha tomate, que tinha uma água, enfim, pra ficar pegando água, colocando aqui, coloca a água aqui, o negócio aqui, suporte a poção, e aí, tem uns garrafos aqui, muito legal, esqueço de fazer de, eu nunca que lembro o nome desse time, qual é o nome? Ladril de Ardose Abissal, né, aqui no Bedrock não se chama Ardose, é Ardose Abissal, só no Java, que é Ardose, mas é melhor falar Ardose mesmo, aí, vou mostrar a farra que eu falei, precisa de poção de infestação, ah, é não, outra coisa aqui, a gente, eita, coisa, não, melhor ir voando, gente, o vídeo já bateu sete minutos, senão a gente não vai conseguir derrotar, eu já tenho os cranes Soul Sand, Soul Sand, pra poder derrotar, não ficar, igual na série 31, que eu, quando fui derrotar, eu fiquei atrás, eu sei que não tinha, farm de ferro, e esse, vocês já conhecem, aqui tem alguma coisa não, aqui já tem um zumbi aqui, gente, deixa eu ir pegando fogo, né, é uma farm de ouro, e tá funcionando normalmente, só que uma coisa fez ela travar, que não tava funcionando mais, até coloquei um negócio aqui, que não era do tutorial que eu tava fazendo, que, pra ver se eu, se muda aqui, que é onde você entra e vai pro matador automático, tá, e que é mais ou menos assim, aqui pra, colocar uma neve fofa lá, e que é o que não tá funcionando, a gente colocar isso aqui, que é um ejetor cheio de isqueiro pra poder acender, que não tá funcionando, ué, agora tá funcionando, ou não, ah, não tá funcionando não, gente, tem que cravo, e aí quando, toda vez que quebra esse portal aí, aparece, é, piglin zumbi, e aí quando mata aqui no matador automático também, né, dopa ouro, e aí as vezes que tava funcionando, eu não consegui tudo isso, eu acho que ainda é pouco, tem muitos, tem nether, isso porque, na verdade o piglin zumbi se encontra aí mais do que o biome de planície, se encontra mais ele lá, mas, eu não vou fazer um negócio de netherrack, né, então, fiz de, é, isso daí, né, de júdil netherrack, recentemente fui em umas ruínas de oceano água quente, consegui um monte de ovo de sniffer, gente, esse, ovo de sniffer, antigamente era muito raro, agora não é raro mais, eu não lembro se eu tinha mostrado isso aqui, em uma casa na árvore, que também tinha na série infinita-1, que você fica explorando aqui, fiz uma cabelinha, e aí é a mob trap nova que eu fiz, né, já mostrei, imaginando lá de fora, ficou de jeito, aqui tem algumas casas que ainda não demoli, aí eu fiquei plantando um monte, é, é, de árvore, de cerejeira, aqui a farm, a farm aqui, ó, Primeiramente, vamos começar porque, essa aqui, ó, isso aqui é uma farm de tattoo, não de tattoo, não de tattoo, de carapaça, aquela cascara, como que funciona aqui, tá cheio de pincel, aí você tem que ir lá atrás, ativar, e aí vai ficar girando, o, girando a carapaça, e vai ficar do pano aí, vai pro baú, ó, até peguei carapaça, mas é muito inútil essa carapaça, só serve pra fazer armadura de lobo, eu não gosto de mentir armadura, porque eu não trago lobos de paraventura, que eu acho, e também outra que eu acho muito feio, fica tapando muito pelo dele, se não dá pra ver ele direito, causa da armadura, então, é muito inútil, mas, só pra ter farm de tattoo, e essa aqui, a farm que eu falei, precisa de poção de infestação, que é a farm muito apelona, você joga a poção de infestação, que mesmo estava nos golem, aí, você acende o fogueiro com o isqueiro, e isso, eu fico tomando dano, aí, como fica tomando dano, vai nascendo traça, e vem muita traça aqui, e o matador é automatizativo aqui, e fica matando eles, gente, é muito, é muito, gente, vocês não tem noção quanto que roubar, e aí, tem um barril aqui, que eu deixei pra, tem um monte de poção de infestação de barril de ferro, pra poder reparar, que o clone vai acabar morrendo, outra coisa que não é tão, assim, é, calma aí, gente, eu tô perdido aqui, gente, não sei, é, eu não sei se eu mostrei isso aqui, foi um negocinho de armadura que eu fiz aqui, nem sei o que que eu mostrei, é igual no que tinha lá na série finita, que tinha no meio do oceano, que, como lembro do template de, é, é, silêncio, fiz todos os tipos de armadura que dá pra fazer com design de minérios, aqui, é, é isso, ó, esse farm de água eu já mostrei, e lava também, né, é, e também fiz esse negócio aqui, ó, me que uma praiazinha, vai esse negócio relacionado à praia, aí, lá pra nossa farm, que que, eu tive que fazer esse trem urgentemente, esse farm, fica dopando muito item, aí, aí, tive que fazer o que, se eu não amar outro baú, pra poder, né, ficar, tinha que ficar atirando item, jogando fora, mas tem dois baú, aí, quando esse lotar, vai ir pra esse, aí, só vai ficar com dois, vou aumentar, não, não, gente, acho que é só, tenta lembrar aqui, até ficar voando aqui, pra aqui, ver se encontro, lembro, enquanto, é, só isso, ó, ah, tem outra coisinha, aqui, ó, perto da casa aqui, da lindinha, que meu irmão tinha feito lá na 1, só que na 2, eu que fiz, ele tinha isso daqui, quem lembra, ele é meio que um curral pra encertar mobs, e aqui, dessa vez, eu troquei um, tinha uma argola, isso aqui é pro Camilo, a gente vai fazer aventura pegando ele, raposa consegui, foi lá na Pinheiro, um peão de Pinheiro, só, e aqui é esse da vaca cubo, primeiro, nós vai, e aqui é do Sniffer, aqui eu coloquei o ovo aqui, até hoje, não rachou, e aqui é dos 3 tipos de sapo, não vai fazer aventura, conseguindo ele, por enquanto, é isso, eu acho que é isso, tudo, mas agora, vamos pro fight, vou pro fight, aí, vocês podem ver, um monte de árvore de serigeira, muito bonita, gente, muito bonita essa árvore de serigeira, quem viu o trade Minecraft, eu gostei, mais ou menos, eu acho que o filme vai ser muito, eu não gostei muito, mas até que gostei, mais ou menos, então, gente, como é que vai ser estranho, primeiramente, vamos lá, pegar os, ah não, né gente, tem que mostrar a farm lá do, do Enderman, então gente, como é que funciona, eu fiz caminho com Toshers, indo até Stronghold, ele vai por aqui, de fogo de artifício mesmo, pra acelerar o processo, sobe a montanha, que foi aqui que encontrei o lobo, da sabana aqui, isso aqui eu tinha feito há muito tempo, gente, eu não mostrei, porque eu nunca lembrava de mostrar, será infinito da 2, é um muralzinho, muito legal, eu gostei muito desse 2, demorou muito, ficar coletando cogubilho, e aí as letras, é efeito de lâmpada de cobre, é que um negócio legal, olha que legal gente, você clica aqui na placa de pressão, essa é a na fogo de artifício personalizado, gostei muito, é meio que uma entrada, por aqui eu vou fazer mais construção, que entrada, que é seguir as tochas, cadê as tochas, tá lá, só que eu não vou ficar seguindo, eu vou voar, e realizar o processo, iluminação, tocha, e os lobos da floresta, muito bonitinho, eu gosto mais da neve lá, o raro, não vou ficar andando melhor, mas legal, aventurar, é gente, sobre vídeos assim, de carros, estou trazendo, recentemente trouxe um episódio, Os Carros, que é a minha série, EP 96, que eu quero fazer um álbum muito especial, muito especial mesmo gente, pretendo fazer mais lives, também, vai ser assim ó, todo finalzinho de ano gente, da minha, finalzinho de ano, no meu canal, eu vou mostrar toda a minha coleção, completinha, tudo, tudo, todo final do ano, aí eu vou fazer uma live, conversando um pouquinho da minha vida, também vou responder no comentário de vocês, e depois na spoiler, parte para review, dos, da minha coleção, para o finalzinho do ano, porque, se for no meio do ano, ainda vou comprar muito da Recast, se for no finalzinho, eu acho que não vai comprar muito, só depois, quando o ano novo chegar, e aí começar um próximo ano, aí eu vou começar a comprar mais, mas, é assim, é bom, e aqui gente, foi nesse bioma que encontrei esse lobo, galera, eu não estou citando, eu encontrei ele aqui, sem querer, e aqui, eu não sei se esse é exatamente o bioma que encontrei ele, mas, encontrei, ele foi aqui, foi mais ou menos aqui ó, eu estava aqui, para Stronghold né, e aqui encontrei, ele, será que tem outro aqui, não né, o negócio é raro, será que vai ter outro, e tem um negocinho ó, que é um, é meio que um negocinho, está sancinho, alimentar aqui né, para você poder pegar, uma botinha aqui, uma botinha de netherita, também de caminhante, que faz andar na água, e vira gelo, só que eu já tenho uma aqui, na minha shulker box, que eu boto de netherita, que tem esse cantamento, e no chão, só para, não ter que voar, quando for atravessar o rio, para ir para Stronghold, aí tem todo o caminhãozinho de gelo, que ainda não derreteu, mas só ficar indo para frente, frente mais ou menos, tem que dar umas curvas, e chega em uma superfície, aí tem outro lugarzinho, desse de estação, para poder, colocar a bota de volta, cadê, onde é que eu estou, ué, é um baldo de tesouro, filho, pega para mim, cadê, 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 pega para, eu quero baldo de ouro, gente, para que me desce, cascara aqui, cadê, cadê, que está por aqui, ali ó, ah não, isso aqui eu já explorei, é aquilo que eu estava, também recentemente, explorando, sete mar, caçando o baldo de tesouro, isso é gastocha, aí a gente vai chegar em uma vila, pronto, é essa, e em uma parte aqui, dessa vila, ah tem esse bioma aqui, eu acho muito bonito também, e que essa parte, cadê, ó, essa parte daqui ó, meu Deus, creep, deixa ele aí né, não, não vou deixar não, pegar flecha, oi, infectou o village, não, e tem essa estaçãozinha aqui, você entra, aí vai ter, vou gravar o vídeo, aí vai ter esse elevador de, descer, aí o outro é de subir, geralmente nunca uso esse de subir, porque quando eu vou cortar lá, para ir para casa, já vou direto, aqui, esse negócio aleatório, que botei aqui, que quando você pisa, na poção de visão noturna, só que acabou, aí, é bom que, são que o outro, que só caminhar direto, já chega no portal, fiz essa decoraçãozinha, muito bonita, aí vamos que, eu já zerei, esse, na série infinita aqui né, já zerei, matei o dragão, muito tempo atrás, antes de fazer o primeiro episódio, de série infinita 2, aí eu nunca, revivei o dragão, mas vou, derrotar de novo aqui, eu tenho essa entradinha, só para, não ter que usar, voar né, quando tiver fogo, já fiz, isso aqui é a farm, ela é muito op, mas acho que aquela de infestação é mais, ah não gente, gente, o algo aqui já está lotado, lotado, vou pegar uma suneter por aqui, para poder sair, e tem toda essa decoraçãozinha, vou morrer aqui, pronto, isso aí, ele tem essa decoraçãozinha, muito show, aqui os detalhezinhos de carpete, simulando o rosto do Enderman, por que eu não estou conseguindo entrar, entrei, gente, está tendo, está com esse baú, o prato está colocando o meu pio, quando tiver lotado, e tem um bigorne, eu estou pedindo, fazer uma área de encantamento aqui, que pretendo fazer, legal, não vai acontecer esse pê, a gente consegue, na minha opinião, não está muito não, é que é a defestação, gente, eu acho que tenho medo, eu queria mostrar para vocês, mas eu tenho medo de largar tudo, sabe, parar o vídeo, também, parar o mundo, eu sempre, tento, a gente perder esse mundo, quer perder não, já perdi a série, então, uma, dois, eu vou ficar, não quero criar a série, e finta, três não, começar com zero, é assim, op, aí vamos jogar uns trem, fora aqui, vamos jogar, carne podre, osso, zoe de aranha, flint, agora, agora, bora para o fight, vamos voltar lá, para casa, gente, quando está acontecendo, essa, farm aqui, toda hora, eu morri no void, toda, toda hora, é muito difícil, construir, essa farm aqui, mas, estou tentando, fazer uma entrada, mais bonita, para essa farm, depois, vamos voltar, vamos pegar, as trem, para ir para o fight, o winter boss, rapaziada, está aqui, nessa área, do nether, ai, também, com os fragmentos, disco, eu fiz, esse disco, do capiroto, consegue ser, pior que o disco, quebrado, também, em algum lugar, eu fiz, aquela, bússola de reversão, que faz, mostrar, onde foi, seu último local, de morte, para poder, para os itens, acho que, ainda não, craftei, só está, com uns fragmentos, vamos pegar, as cabeças, de winter, tem o soul sand, usa quanto, gente, não lembro, é um, dois, três, é quatro, então, tem que ir certinho, ai, acho que, eu acho, que vou derrotar, dois, nesse vídeo, só que, não, vou mostrar, a parte, indo lá, no nether, conseguindo, esse cabeça, muito raro, eu vou pausar, o vídeo, e como é que, vai fazer, onde é que, eu vou derrotar, lá na, série infinita, um, eu derrotei, lá na superfície, lá nas alturas, do nether, lá na parte, da bad rock, lá em cima, do nether, só que, hoje, nessa infinita, eu vou ser doido, eu acho que, vai lagar, tudo, 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 por causa disso, que vai ser, lá na nossa taça, de mineração, isso, não vai dar certo, gente, aí, vou lá, na parte do bad rock, fiz um local específico, para quando a gente fosse, lá, aqui, abre, deixa eu ver quantos minérios, eu tenho nessa parte, assim, aqui, de refinação, ferro, preciso de muito de ferro, por causa daquela forma, não tem, tem muito, ouro, não tem muito, não, cobre, cobre é inútil, gente, é muito inútil, cobre, e tem de montanha, então, vamos que descer, e esse deitado, me lembra, pedregulho, gente, pedregulho, por que, eu não tinha pedregulho, minha vergonha, não ter pedregulho, estou precisando fazer uma farm, aqui, de pedregulho, e acho que é só, ficar indo nesse corredor, que eu precisava, aqui, reto, a gente chega, lá na, é, lugar para derrotar o interboss, acho que vai, tá escuro, lá, acho que tá escuro, não, que eu coloquei, obsidian chorando, ela ilumina, aí se eu ficar caindo, coloquei uma água lá, eu acho que coloquei, né, coloquei, eu acho que obsidian chorando, é muito duro, não é igual ao bedrock, mas eu acho que, que o interboss não vai escapar, coloquei um monte, obsidian chorando, tava vendo as táticas na internet, que buga no bedrock, e ele mata, ele fica se matando sozinho, mas, eles têm de piguços, né, vamos fazer mesmo, vamos fazer ele aqui, ó, fazer ele deitado, colocando errado aqui, ó, minha mira hoje, ó, a gente, e acho que, essa semana aqui, não vai dar, não vai ter muito vídeo, porque, semana aqui, é de prova, e vai ter, não vai ter muito vídeo, por causa das provas, sabe, então, fica aí o alerta, e o trem não funcionou, e aqui não pode ficar em contato, com algum bloco, pego aqui os trem de novo, vou pegar os trem de novo, desculpa o barulho, minha família falou, um trem aleatório lá, então, vamos fazer assim, de sempre, então, pego o trem aqui, então, acho que agora vai, eu podia estar pegando, uma maçã devorada, de trem, alguma trem de proteção, uma coisa de proteção, que eu tenho, é, pitural, então, vamos lá, um, dois, três, queria ver, se conseguir uma rosa do Wither, mas acho que não vai ter, não tem como, nenhum morro, chegar aqui, então, bom, ah, o ruim é isso, né, se for a flecha, vai largar esse também, gente, será que encontro um diamante, com esse, esse drago dele, vai ser bom, na verdade não, gente, estou cheio de diamante, não, vou mostrar para vocês depois, vai demorar muito, vou morrer, vou morrer, olha, quebrou, bisco de chorão, lógico, né, não tem, não tem, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, a gente tá nem metade gente sabe gente vamos pegar um vamos ser vamos ser inteligente vamos pegar algum trem para a gente fica mais forte vamos ver aqui tem poção acho que é melhor pegar as maçãs uma maçã aqui vamos lá deixa a porta aberta mesmo aqui eu tô com preguiça de pegar meus fogos de artifício na pé mesmo então vamos lá já morri gente cadê como que é aqui e aí fica dando sugestões de vídeo para mim gente que eu tô meio que sem ideia tô precisando muito fazer um worsties responde respondendo comentários para você faz tempo que eu não faço na hora que só fiz uma vez só que nessa daí só deu dois comentários achei muito ruim agora que tenha pelo menos 10 comentários esse próximo se eu for fazer então de novo e naquele corrido de novo até coloquei uma placa aqui ó não tá doido de ter boas já vamos comer aqui e aí 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 Vamos lá. 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 Gente, tô cansado, gente. Vamos lá. 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 Ai, 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 gente. É muito difícil, não tem tatuí de escuro ainda. Não trago o uso de uma situação de visita no atorno. Não trago o uso de uma situação. 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 Não trago o uso de uma situação de visita no ativo. Tchau, tchau Cadê ele? Cadê? 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 É muito difícil estar aí na espada, mais difícil que no arco Não dá não Não dá não Desculpa pelo barulho, gente Não dá não, tem que ser no arco Tá pouco Olha o clip, tem que ter esse dedo em conta Não dou pra amarrar o Twitter A gente não sei nem pra onde é que eu vou agora Olha... Não dá, gente Eu tenho que pausar Vou pausar aqui Gente, moleque Moleque tá muito Ai, encantei ele, gente Oi, tem de lápis azul Nossa, meu Deus Nossa, nossa Não dá, não Falta pouco, amigo Por favor, amigo Tem que fazer os dois vídeos Pra eu poder matar ele Não quer isso, não Oi, não consigo bater, não Ai Tá muito difícil Eu tomo um monte de Rato isso, mas Um monte de bicho Olha isso Por favor, eu tô criando esse buraco aí Tipo, tá palhando tudo Difícil Vou ter que esperar ele vir Tem que esperar ele vir Mãe Mãe Oi Eu não sei se toma dano Eu não sei se toma dano No caso do meu pintorado Porque ele tem espinho Se tirar a sua vida dele Se tirar a sua vida dele Se tirar a sua vida dele Será bom Não acho que tá firma, não Não consigo bater Só se estipular Não é nada Ai, que fica difícil Não foi uma boa ideia Enfrentei com um donal Ai, gente Tão difícil Isso Não tá ali Não consigo bater nele E não arranca o vidro dele Se nenhum dia que eu vou Onde é que eu vou mais Ó, o vidro dele é maduro Talvez seja o vidro de espinho O problema é o outro É o vidro de espinho O que é que é a passagem lá Ah, derrotei isso Que causa um trem com o ângulo Tem que sair Vai ser que tem explosão Finalmente, gente Finalmente Finalmente E eu dei O Wither Bora E o tal Ender Vai morrer Agora a gente pega O estrela do Ender Primeiro a gente pega o efeito Acabar Antes de morrer, né Tá ali, ó Fiquei em dúvida Daquele negócio Da passagem lá Que parece ser uma passagem de mineração Eu não sei se qual é essa passagem Não sei o que é isso Não Vamos lá Não, só uma passagem Talvez eu cavei e não terminei Esse Enfim do Wither não acaba não, gente Ali a estrela Vamos lá pegar Diamante ignoro Tem muito E gente, o que que eu vou fazer com esse Nether Star Eu não vou deixar de enfeite Eu vou levantar outro item Eu posso deixar de enfeite Para fazer um Wither Que tá faltando Aquelas Tá assim De mineração Que Estrutura de vez Menado Sabe Tá faltando E antes Vou dar um Night Vision Pra mim Pra pegar Voltar lá em casa Ver se fosse uma poção Night Vision Gente, pronto Voltei Night Vision Tá num lag Calma, calma Gente, você tá tão lagado Que Eu tô tentando Deutar os bichos Eu não tô conseguindo Então, bati É um lag mesmo, gente O que que eu vou fazer Deixa eles aqui Tem muita vontade De colocar meu item E é isso E a gente vai ficando por aqui E as próximas coisas Que eu vou fazer Na Ser Fint Eu vou craftar o beacon Vou colocar naquela estrutura de esmeralda Que iluminação Que tem Por enquanto Só isso E se tiver alguma alteração Não Eu vou mostrar pra vocês Então Tchau Fui